Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, fala galera, aqui Eduardo Guerra no canal 3Dusco, mais 5 minutinhos de guerra E eu vou falar pra vocês hoje do Prêmio Ludopidia, galera, é a principal premiação do cenário brasileiro de Board Games E ele traz tanto a premiação da parte de mídia, quanto a premiação da parte de jogos Então muito legal, este ano o Prêmio Ludopidia, ele vai trazer, ele está com um mecanismo de votação diferente No ano passado você tinha que entrar em cada categoria e votar Este ano você entra pra votar e você vai passando por cada categoria e deixando o seu voto Então ele começa ali com as categorias de mídia, depois vem RPG e depois a parte de jogo de tabuleiro E um dos motivos que eu estou gravando este vídeo aqui pra vocês é pra pedir o voto pra vocês Já vou ser direto para o nosso canal 3Dus, o nosso podcast Papo de Edu e para o meu joguinho heróis de Sanvilano Que está concorrendo na categoria Expert Então, assim galera, a gente vem pedir, não está quebrando a regra, faz parte do próprio prêmio Ele tem uma categoria que é o júri popular Que é justamente, eles estimulam aos criadores de jogos, aos criadores de conteúdo Que divulguem o prêmio junto ao seu público para que eles possam entrar e participar e votar Então, vai estar o link aqui embaixo para você poder entrar e dar a sua votação E se você gosta aqui do conteúdo do 3Dus, do 5 Minutos de Guerra, do Aprenda em Minutos, do Mano a Mano E de todo o conteúdo que a gente gera, a gente faz com todo carinho O canal está fazendo dois anos e a gente conseguindo manter uma frequência semanal De mais ou menos 3, 4 vídeos Quando, assim, na pior semana ali, né? Às vezes aquela semaninha de Natal ali, dois vídeos Mas a gente mantém uma frequência para estar sempre levando conteúdo bacana Nessa área de jogo de tabuleiro para vocês, certo? Então, se você curte aí, entra lá, deixa o seu voto É um reconhecimento muito legal ao nosso trabalho Além do canal aqui, a gente tem o Papo de Eduz Inclusive, a gente acabou de gravar hoje um episódio que deve estar saindo em breve Sobre premiações, falando sobre premiações de jogos de tabuleiro E a gente fala lá do Prêmio Ludopide também E se você não conhece ainda, fica... Também vou deixar o link aí embaixo Fica o convite de você entrar e conhecer o podcast Papo de Eduz Onde a gente bate um papo ali bem descontraído Piada tiozão, né? Estamos falando de jogo, estamos falando de coisa A gente tem ali o Edu opinando A gente pega um tema e opina sobre aquilo ali Dá a nossa opinião ali meio torta, né? Mas é um bate-papo legal, né? A gente tem o Regra de Três Onde a gente pega um tema ali meio nada a ver ali E cada um escolhe três jogos de acordo com aquele tema Então, são nove jogos comentados aí Você que quer abrir a sua mente aí, né? Ter umas dicas aí de jogos diferentes muito legal também A galera tem curtido Mas cada vez mais gente tem baixado os episódios, né? Então, pra você que não conhece Fica ali o convite pra você que curte Pra votar, né? No nosso Papo de Eduz E também, para você que não conhece Ainda entrar lá, baixar e conhecer E por que não votar também, né? No nosso Papo de Eduz E por fim, queria falar pra vocês Do Herói de Sanvilano Jogo que foi lançado aí no ano passado No DOF, né? Teve aí um lançamento recorde Muita gente tá jogando Muita gente tá curtindo Apesar dele ser uma caixinha pequena É um jogo de alocação de trabalhadores Que dura aí uma hora e pouquinho Um jogo ali bem estratégico Com pouca sorte envolvida E por causa disso ele tá concorrendo Na categoria Expert Que são justamente esses jogos Um pouco mais elaborados Em termos de regra Em termos de tempo de gameplay Então, o Herói de Sanvilano Ele tá concorrendo Tanto na categoria Geral Certo? Quanto na categoria Designer Nacional Tá? Então, especialmente Na categoria Designer Nacional Né? É... Queria pedir pra você Entrar e dar Pra você que conhece o jogo E você que não conhece O Herói de Sanvilano E tá conhecendo aqui também Corre atrás Procura saber É um joguinho muito legal Saiu aí Tá? É... É... Pra você conhecer E se curtir aí Deixar o seu voto Por que não De repente comprar Tá adquirindo Jogando aí O Herói de Sanvilano Certo, pessoal? Então, muito obrigado Tá? A gente faz o trabalho Tô inclusive aqui, ó Com a camisa do Capitão Guerra Aqui do Herói de Sanvilano A galera da Ludopédia Fez aí 20 camisetas diferentes Com Grupo de Heróis Tem Herói Tem Vilão Tem Ajudante Com certeza vai ter Um personagem ali Que é a sua cara Né? Então, eu tô aqui, ó Com o Capitão Guerra Né? Que não tem nada a ver Fisicamente comigo Mas eu Quando eu era militar Eu era conhecido Como Capitão Guerra E eu brincava Com todo mundo Que isso era nome De vilão Né? E aí acabou Virando um vilão mesmo No jogo, né? Então, o easter egg aí Então, não podia deixar De ter a camiseta Do Capitão Guerra Certo? Então, também Entra lá no Ludopédia Garante a sua camiseta aí E vota no Heróis Vota no 3Dus E vota geral aí Na gente aí No prêmio Ludopédia Abração pra todos Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau